E aí pessoal, beleza? Em nosso logo é daqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí, erro! Ah, 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 ah! Tá tranquilo, irmão? Tá ligado que eu vou te falar que agora nessa com o fundo do cabaço? Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço? Falou que já me pôs no fundo do poço? Esse é o esforço? Tira meu espaço? Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá, já tá, já tá! Sabe que você é freguês, torra paparrovo, traquejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. No fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passou, eu vou gaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes for necessária, pra mim não calar gaguejar, não vai ser conta você. Conta qualquer um que estiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender. Eu errei de novo, você falou do erro de novo, vamos ver, eu deixei a mina bolsa pra explodir, se você pisar nelão e todo todo esse jogo. Você fez um jogo, viu? Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder sete gris Porque eu que decidi os três sete erros Tá engano, eu vou te bater Eu tenho vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batiram com o cozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erro, tá cumprindo o estado Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esteve em ti Wow, 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 wow Hey, hey, tem que suplir Hoje eu já jogo, tem pera aqui Eu sou MC, eu te empaco o dia inteiro Você é muito melhor do meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rimahara Eu tenho boca pra calar e eu que vou ganhar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar, então com uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem que acalar a sua Vem, eu matei você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game, joga o jogo, valeu, não tem Que hoje eu deixo você sem só game play Se ativa, tenho que te desafiar E meu mano, quebro você junto com a expectativa Infelizmente, o Johnny é o MC Que ele sempre fica no classe Todo mundo veio sem rimar E você mandou o dono logo na primeira fase É triste, acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antiga eu te assistia Hoje eu sou o cara que te anda amassando Você é o cara que tá se bolando Você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você só é falando demais Big Mike e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que é tudo Parece minha tia Tipo pensando maneiro Mano, sem pederastia Vou te botar pra dormir E tu só vai acordar meio-dia Eu só acordo meio-dia Mas sua rima é decorada Cê fala de meio-dia Hora de almoço Hora que eu te acordo e como de porrada Eu pareço sadia Lago um bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meio dia é a hora que ele vai almoçar Meu mano foi quem ele falou na rima Então meio dia é a hora que um bigão Fale em um restaurante da esquina E não fala de graça, bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Esconde a comida debaixo da teta E vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças à base eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago bem, eu vou comer mesmo É triste a quentinha, é triste o quentinha É triste o seu fim assim Que se foda você fala do meu irmão Você só fala quando você paga ele pra mim Certo mesmo em entender esse bagulho Que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando o tempo de comer Pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho nesse mesmo, meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagando o Big Mac pra mim Só que desse jeito é sozinho É muito fraco e é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser um MC gordão Do que ser um MC olho gordo Porra meu mano, cê sabe que agora eu não me explodo Se você é gordão, é porque tu é olho gordo Cê sabe eu falar pra tu meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa colocava cadeado na geladeira Uma salva de bola Não adianta você nem se crescer na batalha Se torna a vitória dos outros Vem passar agora, igona Sabe por quê? Eu vou ter que se limpar Realmente cê ganhou o avião pra caralho Se mandar passar na galharia Se o prazo não tivesse lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas cê só fica falando Aí parceira, sem maldade você está mostrando As mina que estourou, correu, não ficou no lamento Faz o seu próprio corre e vai chorar pra quem tem tempo Eu não vou fazer isso Eu não entendi essa função Essa técnica é exclamação Por isso que agora mano eu te digo na discussão É muito engraçado eu te digo na função Fala que eu sempre pedi Cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado Mas o futuro tá aqui O presente tá do lado Então o futuro tá aqui Pode ter certeza Amado que eu mato o MC Você é o futuro Então é coerente Então olham meus olhos Que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida E hoje ela tá nas minhas costas De fazer a morte na minha frente O sleep É um obviously Um Pai A larga Eu perdi na semana passada Por isso que agora que eu vou te explicar Fazer pra nome do Daqui vocês sabem que na sua mente eu vou te matar Eu quis sua amarte e eu tava nas suas contas Agora eu tô amante e eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu poder e pergunta quantos tentaram Vem pra cima! Tentaram te bater, por isso que já não viu Vou rimando aqui no trap, ovo pep, ovo trio Perguntar quantos tentaram, isso se eu não viu Eu não ligo pra quem encontrou porque a Levis se conseguiu A Levis se conseguiu, mata esse MC Se tivesse conseguido eu não estaria aqui Sabe porque minha parceira você sonha Parabéns, hoje você conseguiu passar vergonha Você tem que fazer o arde e acha que se expande Sinceramente, agora você vai perder pro frente Bandido, na luz vermelha, eu vou avante Arranca o teu câmera e ele passa lá na band, band, band Aé, é só tô perto de banco Tá tendo aqui, mas de outro universo cê sai do banco Aí, rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou, cê tá ficando sério demais Você também se é louco Cê já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é só aqui assim Eu vou fazer de minha vida até o fim Cê tá ligado, não é o governo do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio, vagabundo O crânio cê arranca Mas não abissome o conteúdo Não abissome o conteúdo Até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018, eu tô no regional Cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só assim que é um Se tá tremendo na frente do cara que te ensinou Eu faço meu papel Cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais cruel Derrubo igual sorrir de papel Se fosse qualquer que iria uma vergonha Seu professor é um correu Demorou Eu chamei o pão no superfichor Eu vou deixar o oração, esquece Pede continência pro seu mestre Calma, foca, que esse é um detalhe Eu vou aqui, mano, se perdido Que ruim pra eles Eu de banco e igreja onde o escale Sou eu lembrado na história Você é o velhinho do freestyle Não dá voz Calma, é igual Quem trouxe o título pra nós? Olha cá, o Pini Pini Chiuim É fraco, hein? Não atacou, então eu ataco Olha a rima, a bagulha é louco Aqui na rima, tomou patato Olha o grande, bagulha é louco Hoje o Calrô acordou cedo O monstrão, uma calvão da aldeia Na frente do Calrô é um menininho com medo Olha agora, vejo no seu olhar Eu posso até gravar É tipo a rima, não matei você na primeira Segunda, vou te estravar Mas que que nós faz? Tá ligado que parceiro Calma, tá te espancando Eu só errei na primeira Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo Um dia pra compensar o seu Tenho dias de vagabundo Você tá ligado, mano? O que a gente não é capaz? Se acordou cedo Mas volta pra tua casa É tarde demais Quando eu tô ligado, meu mano Eu sou empírico A gente não me atacou Ataque, ataque, velho O ataque que você vai ter é cardíaco É Sabe que isso é R.A.B Tô animando o meu francês Você fala de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer É cardíaco Isso incomoda Não, emoção Eu ganhei do cara Atenissaram que é o mais foda Mas assim Pagarão é louco no fim Tá ligado ou é cardíaco Seu ignorante Não bate de frente ali Obrigado pelo elogio Eu te considero meu camarada Se você me acha que vai vestir mais foda, Cauã Eu não posso fazer nada Atenissaram que é o mais foda 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 Mas pode se merecer Aqui tá a hora Que você me considera seu camarada Aqui é a Recípio Canermela Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer do atacante Você vai tomar um bata no flagrante Sua ideia contra mim é quem nunca bate É a arte de você fazer um forjante Ei Você sabe mano que isso aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo Vou te mandar pro inferno Ei Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que a dia é meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe tudo assim eu faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo Até rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal